A resposta foi rápida. Poucas horas depois, a polícia conseguiu localizar os suspeitos do assassinato do vigilante penitenciário temporário Elias de Souza Silva e da mulher dele, Ana Paula Dutra. Essas imagens mostram o lugar onde os homens estavam escondidos. Uma casa sem móveis, com apenas um aparelho de som, uma TV, alguns colchões e restos de bebidas. O primeiro suspeito a ser encontrado pela polícia foi abordado na GO 070 dentro de um carro de aplicativo como passageiro. Ele contou à equipe onde estavam outros dois homens que teriam participado do assassinato. Os policiais se deslocaram então até uma casa, no Jardim Primavera, em Goiânia. Chegando lá, os dois suspeitos fugiram e na rua houve troca de tiros, eles foram baleados e morreram. O primeiro suspeito preso foi identificado como Elton dos Santos. Ele estava com uma arma calibre .32. Nesse vídeo, ele conta que não teve participação direta no assassinato do casal, mas confessou que vendeu um carro roubado à dupla. Peguei, passei para o Jean e quando fui ver, era aquela cena lá do agente prisional que matava. Você sabia que era a parada lá? Eu só fui, só peguei, só sabia do carro. Os outros dois suspeitos que morreram durante a ação policial foram identificados como Kleber Wilker Costa Simões e Jean Araújo dos Santos. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo e munições. Os dois que acabaram vindo a óbito têm extensa ficha criminal, ostentam em seu desfavor um número vasto de antecedentes criminais. A polícia preferiu não dar detalhes sobre a motivação do crime para não atrapalhar as investigações. Não convém nós falarmos quais são os métodos de inteligência que nós utilizamos, mesmo porque nós entramos na falha do ladrão. Então, nós não podemos falar qual é a falha do ladrão para que ele não se precaveja na próxima. O crime foi na manhã de quinta-feira. Ana Paula tinha ido buscar o marido no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Próximo dali, foram surpreendidos por homens armados em um carro prata que efetuaram vários disparos. Os dois morreram na hora. O carro usado pelos criminosos chegou a ser flagrado por câmeras de segurança circulando pelo local do crime. O veículo era roubado com placa adulterada e foi encontrado queimado no fim da tarde. O casal foi velado em Aparecida de Goiânia, mas o corpo de Elias foi levado para Novo Planalto, onde foi sepultado ao lado da mãe. Temos que ter agora as provas técnicas que vão ser juntadas nas próximas horas, alguns depoimentos que já estão sendo colhidos, inclusive dentro do sistema, para que a gente possa definir motivação, se tem mais pessoas ou não envolvidas, enfim, todos os detalhes que vocês estão buscando e que, por enquanto, nós não podemos fornecer porque as investigações continuam em andamento. Continuam em andamento.